Alô, alô pessoal, Trevor aqui, e cheguei ao final do épico e vou tentar passar aqui pela primeira vez, ainda não joguei, bora ver como é que eu vou me sair, estou usando essa equipe aqui, o Proteus aqui está segurando os malucos, o Chacau e o Chau batendo, o pré-saldar só para aumentar a minha defesa e aquele ali, porque ela é rápida e fica dando queimadura, eu vou levar esses itens aqui, frasquinho de mano, uma bomba ali, um machado ali para diminuir o ataque deles, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar, né? Ok, está muito ruim esse começo aqui, vamos fazer um diamante aqui, é bom porque conta ponto, né? Hum, deixa eu tirar logo esses verdes aqui, os amarelos descarregam, deixa eu tentar aqui, tá, agora a gente vai ativar aqui o Proteus, se eu perder eu vou tentar outra equipe aqui, uma equipe mais, um pouco mais agressiva, está um pessoal que controla mais humana, tipo, colocar um Merlin aqui, não sei, talvez, mas o Proteus ele é muito bom, vamos mexer o Life aqui, né? E sempre chegar lá com todo mundo carregado, sempre, 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 eu vou tentar dar um jeito aqui, ver se eu deixo ainda uns amarelos por aqui, que é para quando eu subir, estourar as coisas, eu consegui, esse cara é tão chato, ai não, ok, peraí, bom, já tenho, eu já tenho aqui, e a mancha amarelo, que é o que eu queria, como que não vai dar? Cara, eu vou ter que fazer isso aqui, vai, vamos lá, vou travar todo mundo, vou aqui para cima da Guinévé primeiro, porque eu acho ela mais chata, vou botar ali para ali, ok, 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 tá, aí, não vou deixar esse pessoal ativar de jeito nenhum, cara, não podemos, eu estou achando que eu vou morrer, vou dar uma achada aqui só para diminuir o ataque deles, ok, agora a Guinévé vai morrer, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, vai morrer com fogo, a queimadura ali, ok, não morrer com a queimadura, tá, peraí, agora a gente vai para cima da dama do lago, vamos deixar ali o malucão ali queimando, ok, já ativo aqui, vou ativar agora o chacal e o chal, ai ai, vamos livrar dessas pedras roxas, ou verde, e agora das azuis e as roxas, e de novo, vou ativar aqui, proteus, aqui já era, só correr para o abraço, é isso ai, beleza, mais um ai, concluído, show de bola, eu estou com 5 aqui, vou fazer uma convocação aqui, vai que vem a Guinévé, bora ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha ai, vocês vão me dar sorte ai, ao vivo, ao vivo, vamos chegar ai no teu rabo, é isso ai pessoal, então até a próxima e tchau!